Estou pedindo informações ao senhor prefeito municipal qual a possibilidade de diminuir ou zerar o valor da taxa de iluminação pública cobrada dos nossos munícipes. Por que eu estou pedindo isso? Considerando que no ano de 2021, 2021, arrecadou-se R$ 2.166.546,15. E no ano de 2022, foi arrecadado R$ 2.322.929,49. Um aumento de R$ 146.383,31 no valor. Considerando também que os valores gastos pelo município com iluminação pública nos anos de 2021 foi de R$ 2.093.821,09. Considerando também que no ano de 2022, foram R$ 1.829.157,35. onde houve uma redução no valor aproximadamente de R$ 264.663,73. Considerando ainda que o valor de aumento de arrecadação somado à economia nos gastos do nosso município chega a próximo do meio milhão. considerando, por fim, que devido à finalização do serviço da substituição das lâmpadas de LED convencionais pelas lâmpadas de LED em nosso município, estima-se que em 2023 a economia com o gasto da iluminação pública chega próximo aos R$ 400 mil. Então, estou perguntando ao senhor prefeito municipal qual a possibilidade do Executivo mandar esta Casa de Leis, um projeto de lei zerando a taxa de iluminação pública cobrada na conta nossa, dos munícipes da nossa cidade, ou, quem sabe, que ele possa diminuir 50%. Então, quero saber se existe esta possibilidade, se sim, quando que ele pretende mandar um projeto deste a esta Casa, e se não, o porquê.